Hoje a aula tá um pouquinho diferente, eu tô aqui no Museu do Computador na cidade de Helmandin, na Holanda, nos Países Baixos, em que vai ter uma roda de conversa com o Federico Fagin, que foi um dos inventores, a pessoa que liderou todo o processo de criação do primeiro microprocessador, o Intel 4004. Vem comigo! Quem vê a entrada do museu assim de fora, simplesinha, sem nada chamando tanta atenção assim, nem imagina o tesouro que tem dentro desse museu. E esse lugar é, sem sombra de dúvidas, o lugar mais nerd que eu já estive. Quando a gente chega logo de entrada, tem esse cartaz aqui do Read Me First. Leia-me primeiro, que tem umas instruções bem legais sobre o que a gente pode encontrar aí dentro do museu e como aproveitar ao máximo. E uma das coisas que eu achei mais interessante sobre esse museu é que a grande maioria dos computadores funcionam e estão ligados lá. E tem uma cadeira em frente ao computador, que é só você puxar, sentar e testar. Tanto é que tá escrito aí, see, feel, try. Que é veja, sinta e tente. Que é justamente pra você colocar a mão na massa e aprender enquanto você utiliza esses computadores. Assim que eu cheguei no museu, eu tive cerca de 30 minutinhos pra dar uma olhada geral sobre o museu e descobrir algumas coisas interessantes, como por exemplo, esse aqui logo na entrada a gente já vê informação sobre o primeiro computador doméstico. Aqui é o que a gente tem dentro de casa. E tem um anúncio falando justamente isso, que o primeiro é algo assim difícil de você falar dentro de um museu. Que o Museu da História do Computador, que tá lá nos Estados Unidos, considera o primeiro computador doméstico o Kenback 1. Só que esse computador, o Kenback 1, ele era utilizado pra fins educacionais, no mercado educacional, e não tanto dentro das casas. E além disso, ele não tinha uma unidade central de processamento. E por esse motivo, o Home Computer Museum considera como o primeiro computador doméstico o Altair 8800, que é esse aqui que tá aparecendo na tela, que foi lançado em 1975. Logo em seguida, em 1977, foi lançado esse outro computador aqui, o Commodore PET 2001. Que é um computador pessoal integrado, com teclado, monitor, gravador de fita, considerado o primeiro computador pessoal. E esse computador, ele inicia imediatamente no Basic, quando ele é ligado, algo que poucos computadores da época faziam. E aí você pode começar imediatamente a programar ou carregar uma fita usando gravador de cassete integrado. E o engraçado é que esse patch 2001, ele pode ser aberto como um capô. Inclusive, tem um segundo computador dele aqui, aberto, justamente pra gente poder visualizar os seus componentes internos. E eu aproveitei pra poder jogar um pouquinho no primeiro Apple Macintosh de 1984. Olha o barulho, gente! Eu juro pra vocês que eu fiquei bem uns 15 minutos aí, tentando descobrir como é que jogava. Não consegui direito, consegui mudar o controle, sair do teclado pra poder usar o mouse. Mas ainda assim, eu morri várias vezes e não consegui ganhar. E se alguém souber o nome do jogo, depois eu vou pesquisar e tentar jogar aqui no computador normal, né? De hoje em dia. Quem sabe eu consigo jogar esse jogo! E eu testei jogar aqui também no Commodore 64. Que é considerado um dos computadores mais importantes, pois ele normalizou o uso do computador doméstico. Ele era relativamente barato, com muitas possibilidades, incluindo a questão dos jogos. Ele é um ícone dos computadores retrôs. Tentei jogar o jogo que tava aqui, mas era um jogo que tava em holandês. Então eu tô aqui tentando traduzir o que que tava rolando, o que eu quero a pergunta. E no fim das contas, eu também não consegui jogar esse jogo. Eu tive várias tentativas frustradas de usar esses computadores com alguns desses jogos. Mas eu vou contar mais detalhes pra vocês sobre esses computadores e outros computadores que tem disponível lá no museu. No vídeo que vai sair inteiramente dedicado a falar sobre o museu e todos esses diferentes computadores. Que eu tive a oportunidade de colocar a mão, de conhecer, de tocar. Porque a gente é goiana, a gente quer colocar a mão. Cadê? Deixa eu... Eu vejo com a mão, né? Deixa eu pegar aqui. Mas vamos ao que interessa sobre esse vídeo. O encontro com o Federico Fagin e também as informações sobre o primeiro processador, o Intel 4004. Lá no museu, eles tinham essa plaquinha aqui com essas demonstrações do Intel 4004. E eles aproveitaram pra poder pedir o Fagin pra poder assinar esse quadrinho aqui. E algumas informações interessantes que a gente tem sobre esse processador é que ele é o primeiro microprocessador. Ou seja, o primeiro processador que foi construído inteiramente em um único chip. E esse processador, ele tinha 2.300 transistors. Que naquela época, nunca tantos transistors tinham sido colocados em um único chip. E o Home Computer Museum fez uma postagem lá no Instagram deles com algumas fotos do evento. Vocês podem perceber a presença do Fagin, obviamente, né? E também a presença de várias pessoas que estiveram ali pra poder prestigiar esse momento e fazer perguntas. Porque era uma sessão em que qualquer um poderia fazer perguntas. E a gente pode perceber que são poucas pessoas. A maioria delas, homens mais velhos. E pelo teor das perguntas e com alguns que eu pude conversar, a maioria de quem tava ali presente trabalha em grandes empresas do ramo, incluindo a SML, a Philips, tinha alguns professores lá também. Vocês podem perceber eu ali no cantinho, né? Fazendo minhas anotações. Pra eu poder trazer todos esses detalhes dessa conversa pra vocês. Alguns dias antes do evento, eu perguntei lá no Instagram se alguém teria alguma sugestão de perguntas pra fazer lá pro Fagin. E acontece que uma pessoa respondeu o seguinte. Isso é algo tão grandioso que eu não consigo nem imaginar o que eu poderia perguntar. E eu me senti desse jeito, gente. Paralisada. Eu cheguei lá falando assim. Não vou perguntar nada. Eu vou só anotar. Ver o que ele fala. aprender, poder participar, conversar com as pessoas. Mas com ele, eu que não vou perguntar nada. E aí, durante o evento, falaram que poderia pegar autógrafo, né? Então, eu pensei, ok, o que eu vou fazer pra eu poder pegar um autógrafo? Decidi, então, fazer um pequeno desenhinho aqui pra poder ilustrar esse evento e conseguir pegar o autógrafo dele nesse desenho que eu fiz. E foi nesse caderninho aí que eu tava fazendo as anotações. Inclusive, eu quero trazer outro vídeo aqui pra vocês discutindo um pouquinho das perguntas que foram feitas e das respostas dele. Porque muita coisa foi falado. Desde a questão do 4004 ter sido feito a partir de um projeto para uma empresa japonesa. A questão da Intel tá desenvolvendo, na época, a memória dinâmica. Que eles só tinham a memória estática. Ele falou várias coisas específicas da construção desse processador. Como a questão do floating gate. O uso de transistores sobre o uso de 16 pinos nesse e nos processadores que vieram em seguida. Como o 8008, o 8080. Como que foram feitos os testes pra poder testar esse processador. E pasmem, o processador foi testado de uma forma a usar o próprio processador pra ser testado o processador que foi desenvolvido. Você entendeu o que eu falei ou ficou confuso? Porque nem eu não entendi. Eu vou ter que rever a gravação. Então tem muita coisa legal pra gente poder aprender com ele nessa experiência. E aqui vocês podem ver o tanto que eu fiquei contente de poder entregar o meu desenhinho aqui pra ele poder assinar, autografar. E eu ter isso aqui comigo pra sempre. E claro, compartilhar aqui com vocês. Gente, foi incrível. Uma oportunidade que eu não consigo nem descrever direito. Tanto que é interessante você poder estar no mesmo cômodo que é a pessoa que liderou todo o processo pra poder construir o primeiro microprocessador. O Intel 4004. E como foi uma rodada de perguntas, várias pessoas perguntaram. Algumas delas pessoas que trabalham na área. Então perguntaram algumas coisas bem profundas. Outras pessoas perguntaram mais leves. Mais do tipo, como que foi que você teve a ideia? Ou como é que você consegue continuar se reinventando e estudando e fazendo as coisas, né? Você tá aí já... O Federico Fagin, se eu não me engano, ele tem 80 e poucos anos. E ainda estuda, ainda publica livro, ainda pesquisa, ainda trabalha nessa área de tecnologia. E ele falou que, nessa resposta específica, ele falou que ele tá muito velho pra ficar doente. Então acho que ele quis dizer que ele continua estudando e aprendendo pra poder se manter vivo. Isso é muito legal. E eu aproveitei pra fazer uma pergunta também. Eu perguntei pra ele o que ele recomendaria pra professores pra poder inspirar jovens mentes pra poderem serem tão brilhantes como ele. E a resposta dele, a princípio, foi pergunta pra um professor. Depois ele falou, não, eu acho que é importante que você inspire o aluno. Pra ele conseguir ver a beleza, conseguir entender tudo aquilo. Pra poder caminhar com as próprias pelas. E eu espero que isso aqui, toda essa trajetória, tudo isso que eu te contei, tudo isso que... Como que foi isso aqui, você possa se inspirar. Pra poder aprofundar um pouquinho mais na tecnologia. Estudar, alcançar tudo o que você quer. E aprender e ver o quão bonito é essa área. Bons estudos. E até o próximo vídeo.